hoje, depois de entender muitas coisas que eu ainda não entendia cá estou eu, para te falar sobre esse assunto tão importante para a evolução da espécie humana a morte do ego entenda isso como a dissolução do ego, ou a superação do ego eu vou fazer esse vídeo em forma de itens e perguntas, para ter um melhor entendimento sobre o assunto então vamos lá, em primeiro lugar, o que é ego? imagina o ego, como um balão, que vai se inflando quando você se satisfaz com alguma coisa imagina que você foi numa balada, pegou várias meninas e isso fez você se sentir bem, te deu uma sensação de missão cumprida o que você fez aí, foi nada mais nada menos do que satisfazer o próprio ego o que aconteceu com o balão? ele se inflou e você sabe que quanto mais cheio está um balão, mais fácil é de ele estourar nota como mulheres muito bonitas, ou homens de família rica geralmente tem um comportamento de pessoas mimadas claro que nem sempre essas pessoas são prepotentes e se acha melhor que os outros, mas no geral elas sempre têm o ego inflado, ego inflado é um ego frágil isso significa que qualquer crítica, qualquer coisa que dá errado para essas pessoas destroem elas completamente o ego para elas, é como se elas estivessem usando uma armadura de papel, que deixa elas vulneráveis a qualquer coisa o que não é ego? é importante esclarecer que ego é o câncer da humanidade, e não tem nada a ver com autoestima confiança e amor próprio confiança é um sentimento de capacidade e amor próprio e autoestima é gostar de si mesmo e da própria vida confiança e autoestima são coisas positivas e todo mundo deve desenvolver isso ao longo da vida por outro lado, ego é uma coisa absurdamente negativa e todo mundo deve dissolver o próprio ego deve se livrar disso, ou pelo menos tentar matar o teu próprio ego não significa ter mais ou menos autoestima uma coisa não tem a ver com a outra onde e quando o ego se manifesta? na verdade o ego está em tudo, o tempo inteiro, eu já te dei um exemplo positivo que é dos elogios, quando as pessoas têm o ego inflado, então agora eu vou te dar um exemplo negativo críticas, agressões verbais, provocações um exemplo que ilustra bem o ego influenciando nas nossas atitudes é um simples debate como por exemplo um amigo teu falando mal do teu time, falando mal da tua banda preferida ou seja lá o que for o cara falou mal do teu time e isso pegou diretamente no teu ego, a tua atitude automática é argumentar ou tentar atacar ele também, e isso é uma reação e um dos princípios para a morte do ego é a não reatividade brigas acontecem por causa do ego discussões acontecem por causa do ego agressões, conflitos, em sua grande maioria iniciam por causa do ego por que devemos eliminar o ego? porque o ego é uma das fontes de tudo que tem de ruim no ser humano, além de evitar conflitos discussões, deixar de ser frágil e vulnerável o ego é fonte de orgulho egoísmo narcisismo e prepotência o mundo só é a bosta que ele é hoje por causa dessas quatro palavrinhas e dentre elas a principal e mais fudida é o egoísmo eu não posso deixar de mencionar também que o ego é um dos motivos pelos quais nós somos escravos das próprias paixões se parar pra pensar, todo mundo quer ser importante, todo mundo quer receber um tapinha nas costas todo mundo se abala com críticas se parar pra pensar, as pessoas não se interessam umas pelas outras elas se interessam pelo que elas podem obter das pessoas mas vamos ao que interessa, como eliminar o ego eu vou separar a morte do ego em quatro fases, ao menos pra mim, a morte do ego foi e está sendo mais ou menos assim tudo na vida acontece em fases e em hipótese alguma, tu vai conseguir eliminar o teu ego assim do nada não é difícil, mas é um trabalho a longo prazo fase número 1 entendimento, se tu viu esse vídeo até aqui, tu já está na fase 1 essa fase corresponde ao entendimento sobre tudo que está relacionado ao ego sobre o que é ego e onde ele se manifesta quando a pessoa tem uma evolução da consciência e cai na real de que ego é uma coisa negativa automaticamente ela já entra para essa fase fase número 2 observação em terceiros a pessoa entendeu o que é o ego e quais os comportamentos nós temos por causa do ego e ela começa a notar isso nas outras pessoas, e começa a reprovar tais comportamentos porque é sempre mais fácil a gente notar os erros dos outros ao invés de notar em nós mesmos, isso é um processo natural quando ela vê uma pessoa ostentando, uma pessoa sendo prepotente, ou duas pessoas discutindo sobre um motivo besta ela já entende que aquilo é por causa do ego, e é o ego que está motivando elas fazerem o que estão fazendo fase número 3 auto-observação depois de um tempo de tanto observar o ego nos outros, ela começa a entender perfeitamente os comportamentos originados do ego e começa a olhar para si, começa a mudar aos poucos deixando de ser reativa, não reagindo a provocações pensando duas vezes antes de entrar numa discussão, ou tomar alguma atitude que vai unicamente satisfazer o ego no começo ela até tem vontade de tomar essas atitudes, mas com o tempo, ela percebe que essa vontade vai diminuindo e aí nós entramos na última fase, fase número 4 plenitude nesse ponto, a pessoa parou de se importar completamente com a opinião dos outros, parou de tentar impressionar as pessoas parou de criar conflitos enfim, parou de tomar qualquer atitude que promove a satisfação do ego e quando ela olha para si, ela nota que o ego dela está cada vez mais distante sem esforço, sem pressa e na hora certa, o ego vai sumir por completo não tenha pressa em abandoná-lo, simplesmente observe de repente, um dia, você simplesmente percebe que ele desapareceu, e ele cai exatamente como uma folha seca um abraço, até o próximo vídeo e se inscreve aqui do lado se tu gostou